Sempre mandando um recadinho para os meus clientes de bom dia, perguntando como eles estão, se estão bem de saúde, se a reflexologia fez bem para eles, e tudo. E também sou aquela... Agora eu estou falando que nem um papagaio, né, professor? Porque eu tenho que falar rapidinho. Mas na terapia eu sou mais o pá de cá, né? Escuto, mas... Não fica querendo adivinhar o que o cliente tem. Não, isso não dá certo. Não dá certo. Acho que para ser um bom terapeuta, você tem que escutar, né? Dar sua opinião quando necessário, quando for chamada. Porque às vezes a pessoa só quer desabafar, não é mesmo?